Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Eu vou filmar rapidão, mostrando o que a gente comprou lá na Primark Comprei essa blusa aqui pro Lucas, de 15 euros, que é uma roupa de frio, que ele tá precisando 4 euros eu paguei, nem sei se eu vou usar esse trenzão gigantão aqui Essa pulseirinha também, acredito que vai combinar, acho não, tenho certeza que vai combinar Comprei esses brinquinhos aqui de 1,50 6 par, ó, 1,50 Essa blusinha aqui, ó, tipo uma t-shirtzinha, que custou 2,70 A minha sogra acelerada, gente, ela comprou esse casaco aqui pra Giovana usar no Natal Porque o João Lucas tem um casaquinho parecido, só que verde Aí ela comprou esse daqui pra Giovana passar no Natal, disse que não é nem pra olhar antes do Natal Então eu já vou pôr assim, ó, ali no guarda-roupa pra não ter erro Eu passei na Sephora pra comprar uma coisa que eu tava precisando há muito tempo Na verdade, não é que eu tava precisando, que maquiagem não é uma necessidade, né? Mas era uma coisa que eu queria muito, muito, muito tempo, que era uma base boa Eu já usei Mary Kay, é boa, já usei Avon, Boticário, todas essas marcas que vocês conhecem, já usei Mas eu sempre quis uma base que fosse boa de marca, assim, sempre quis, deixa-me, deixa-me Depois de anos, depois de velho, 31 anos, tô tendo a minha primeira base cara Que eu acho que a cara pra mim é cara, né? Pelo menos E aí agora eu vou mostrar pra vocês qual que foi a base que eu comprei Chegou o meu momento Isso aí não é uma base não, isso aí é uma alicerce 51 euros e pouquinho que eu paguei nessa base 31,50 É a primeira base de marca cara Eu tenho certeza que viram muitas no nome do Jesus Ah, Su, você comprou só pra se aparecer porque é de marca? Não, gente, eu comprei porque realmente é uma base top, não foi, amor? Quando você vai na Sephora, eles tacam todas as bases que eles têm na sua cara e você vai vendo Então tinha essa daqui e tinha uma tal de Givenchy, experimentei Tarte, experimentei Fendi E a minha pele, só pra vocês terem uma noção, minha pele é ressecada, extra seca Qualquer base que eu passo na minha cara, que é aquela tudinho aqui e fica muito zoada E essa daqui não, ela é bem fininha e ela tem cobertura boa, entendeu? Não é aquela base que finge que não tá aparecendo, eu quero que apareça Eu tô comprando base pra aparecer que eu tô de base Pra tampar Ainda mais pra esse preço Ainda mais pra esse preço Quando vocês veem assim, eu com a cara do Michael Jackson, você fala assim Ai, por que você ganha essa cara do Michael Jackson? Porque eu tô usando uma base Obrigada, Dior, tá? Por esse presentinho Que eu paguei Eu fico imaginando, né, essas blogueiras que elas ganham, gente Elas ganham essas bases de graça, 50 euros, mano Elas ganham pra divulgar essa marca, mano E a menina também me explicou que essa base aqui eu vou usar tipo horrores E realmente, eu passei só um pouquinho de nada, bestinha Ela, eu já sei, ela vai render muito Mesmo que dure seis meses na minha mão, vai durar um ano, minha filha Eu vou passar bem pouquinho só pra, sabe, pra... Só pra cobrir mesmo as imperfeições Minha pele também não é tão ruim assim, não, ó Uma hora só falando da base Mas é porque eu gastei 51 euros Dá licença, eu respeito Eu vou vir aqui fazer um review Vou mostrar na minha pele Porque eu não sou obrigada Eu vou me aparecer muito com essa base Nesse canal, vocês só vão ver agora a base que eu comprei Esse pessoal vai falar Nossa, que pobre, nunca comprou Nunca comprei mesmo É a primeira vez, por isso que eu vou falar Pra vocês enjoar Falar, não, Su, já sei Eu já sei que você comprou uma base de 51 euros Já sei, precisa ficar falando Não, eu vou falar O resto da minha vida Enquanto a base não acabar Oi, tudo bem? Como que é seu nome? É a Suelita Você sabia que eu tenho uma base da Dior? Você não sabia? Essa linha cara Das coisas caras Eu comprei esse daqui também, tá? Da Dutty Gabbana Isso aqui eu ganhei Eu não, o Lucas que ganhou uns perfuminhos Ganhou um monte de perfuminhos Porque eu também já falei E os brindes? Gastei um monte aqui O Lucas experimentou um monte de perfume lá na mulher Já saiu o cheiro Né? Só experimentou, né? 100 e 5 euros Não indica Sai fora, Deus me engano Eu comprei essa base, já falei? Não falei pra vocês ainda da base? Ah, já falei, né? Já tenho certeza? E o que acontece? Ganhamos esse daqui de graça Isso aqui também de graça Que é perfuminho e tal Esse E esse daqui, calma Que eu vou mostrar Que é corretor Pra tirar minhas olheiras e tal Corretivo É, corretivo É pra corrigir as orelhas Esse daqui também foi facada no rim Eu paguei 26,90 Esses restos aqui É tudo da minha sogra Não tava saindo A menina falou assim Ah, você não quer comprar Um combo e tal Que sai 10 euros Que veio fechadinha Tipo de surpresa Aí eu fiquei com fogo no rabo Comprei Fogação Eu tava me sentindo rica Comprei a base da Dior Falei, pronto, eu sou rica É isso Comecei a... Aí, nisso que eu comprei essas coisas aqui Ganhei esses perfuminho E ganhei esse negócio aqui Que eu não sei o que que é ainda Vai ser... Oh, não rasga não Esse bagulho deve ser mó caro Você vai rasgar Agora eu vou usar a guarda É bonito E quem achar que eu sou pobre Pode mandar esses negócios Já que você é rica O pobre que tiver rindo de mim Ai, que coisa A pobreza A gente manda caixa postal É, nós manda caixa postal Nem tem caixa postal Ô, vou abrir uma caixa postal Tem um pobre falando Que quer me dar os presentes Eu vou aceitar tudo Ah, pois Tô aceitando tudo Ganhei um rímel Mas eu tenho o meu da Boca Rosa Que eu paguei 40 reais Vou usar pro resto da vida Na minha próxima vida E aí eu vou usar esse daqui 10 euros veio Um olhinho Da Farsar Então você que conhece Eu não sei se vale tanto a pena Então você escreve aí Se valeu a pena Foi 10 euros E veio tudo isso aqui dentro Que é assim, ó Bonitinho Mesmo se não for caro Tem cara de caro, né? Tem cara de caro Uma cara de caro Tem cara de caro Mas é podre Não achei cheiroso, não E esse daqui Uma máscara Essa aqui é R$1,50 Eu já vi lá no Pingo Doce Uma mascarazinha dessa Só que não é da Céfara Não sei quantos que é Um negócio desse Ó, só isso? Tá me sentindo roubada, gente Foi R$10,00 Esse aqui eu não sei O que é isso aqui, não Mas eu vou procurar Pra ver o que é isso Ah, é lipitint? Não, acho que é um cremezinho Não acaba quando tu nem experimenta, Luca Temate finte Hidratante Creme Pra ver, eu sei ler Creme Hidratante 10 euros Não sei se vocês estão Me sentindo trouxa ou não Porque esse daqui Tem cara de caro Eu acho que valeu a pena Não sei se Valeu a pena, gente Se valeu a pena Comenta aqui embaixo Pra mim saber se valeu Ou não valeu a pena Hoje nosso almocinho Vai ser um arrozinho branco Delícia Com essa carninha assada Olha que carinha deliciosa Que tem essa costeirinha de porco, gente Olha como que eles vão dormir Coelho O urso Elefante Azeba Aima O solfagem Tudo lá É? Que boa noite Te amo Sopa? Você comeu sopa? Não Que lindo Gelatinha de sopa Norma com Deus Eu te amo Dombito Boa noite Dombito Te amo Te amo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite